Oi, gente, eu sou a Doca, esse é o Webtoon Talk, número 3, e hoje eu tô aqui com a Fernanda pra gente falar de On On Off. Fê, a gente, durante a nossa amizade, nós compartilhamos alguns títulos de Webtoons, de mão-as, e um deles foi On On Off, que foi o primeiro BL, o primeiro Webtoon BL que a Fernanda leu. Fala pra gente, Fernanda, sobre o que é On On Off. Ok, On On Off é sobre um BL, pra quem não sabe, o BL é um Boys Love, que é uma história de amor entre homens, que pode ou não ser mais de 18, nesse caso, é, muito é. E conta a história do Yin Yang, que é um desenvolvedor de jogos, que junto com a equipe dele, na startup deles, vai tentar vender esse jogo novo pra uma empresa maior. E quando ele vai fazer a apresentação desse jogo pra, né, diretoria dessa empresa, ele encontra o diretor Khan, que é um homem zarrão, maravilhoso, maravilhoso. E aí ele fica nervoso, e dá tudo errado, e aí ele não sabe o que fazer, porque, né, ele precisa, né, dar um look aí na empresa dele, né, na startup dele. E vai atrás do diretor pra saber o que ele pode fazer pra eles darem uma chance, né, pro jogo novo deles. E daí o diretor, né, de uma maneira muito não convencional, sugere uma forma deles se acertarem pra ele, né, levar aí adiante a proposta. E daí começa, né, o romance. Posso dizer romance, Doc? Começa o caminho para o romance. O caminho para o romance. O caminho bem tortuoso, mas ao mesmo tempo divertido, né, os personagens são muito divertidos. E, né, no finalzinho, é um romance brilhante, na minha opinião. É, eu concordo. Então, como eu comentei, eu e a Fernanda, a gente compartilha alguns títulos, né, esse foi o primeiro BL, que é de Webtoon, que a Fernanda leu. E eu, na verdade, ela leu a versão física, porque esse é um dos poucos Webtoons que foram adaptados pra Manuá no Brasil. Então, aqui pela New Pop, eu tô com o volume 3 da obra. Essa, inclusive, é um volume autografado pela A1, que é a autora. Ela esteve no Anime Friends em 2022, se eu não me engano, nesse capítulo de 2022. E pra lançamento desse terceiro volume. Atualmente, aqui no Brasil, a gente já tá com quatro volumes. E a série lá fora, ela tá finalizada com seis volumes, o Manuá, né? O Webtoon já tá finalizado faz algum tempinho. Vamos lá, Fê. Vamos pro que importa. Considerando que você já terminou de ler o Webtoon, qual é a sua opinião sobre a obra? Assim, uma opinião geral. Opinião geral? Amém. Mas tem algumas cores. Cinco estrelas. Dez de dez. Mas algumas coisas que eu gostei, que eles são... Que esse Webtoon eu achei muito diferente dos Webtoons que eu já li, né? Que eu já tinha lido e que eu leio hoje. Porque tanto a arte... Não sei se você sente que a arte, a cor, o traço do desenho... Ai, é diferentão mesmo. É diferente. Dá um ar meio retrô, assim. Não sei. É, ele é colorido. Eu não sei como... Bom, pra quem não sabe, os Manuás, eles são particularmente todos coloridos, né? Então, é uma obra inteirinha colorida. E a maneira como ele é colorido parece muito diferente mesmo. Eu não sei como foi feito. Mas parece que você tá lendo um quadrinho mais antigo. Um quadrinho, tipo, dos anos 50, 90. É, eu senti isso também. E isso foi uma coisa que chama atenção, né? E te traz, assim, mais apreço, assim, pela obra. Eu gostei muito. E a história é muito boa, né? Assim, você te envolve, você quer saber o que ele tá pensando. O lado dos dois protagonistas, né? E os personagens... Pode jogar em suma, assim. As amigas do... É, secundários. Secundários do Ying Yang. Eles são bem interessantes também. Você vê o lado delas. Como elas pensam, né? Sobre o que ele tá passando. Meio que quase como se a gente estivesse, né? Sussurrando pra eles lá. Nós somos as amigas. O que a gente tá pensando. Exato. Então a gente é amiga deles. E eu gostei bastante. Achei uma obra muito bacana. Muito bonita. Muito envolvente. E, assim, vale a pena. Recomendo. Uma coisa que eu percebo nos BLs... Eu, primeiro, concordo com tudo que você falou, né? Eu tenho uma opinião muito semelhante. Uma coisa que eu percebo nos BLs... E que também vem nessa história... É que, em geral, a gente tem dois personagens. Um que claramente sabe que é gay. Que, nesse caso, é o Ying Yang. Ele é gay. Ele gosta de homens apenas. Sempre soube, desde criança, que ele gostava apenas de homens. E a gente tem o diretor Khan. Que, na verdade, ele acha que é heterossexual. Até ele ter uma relação com o Ying. E eu não gosto de certas coisas como eles falam assim... Ah, o Ying é tão feminino. Então, talvez por isso eu vou ter uma relação com ele. Eu não acho que funciona dessa maneira. Mas eu vejo isso em muitos BLs. E aí... Isso não é grande spoiler. É um romance entre os dois, né? Depois o diretor Khan fala assim... Não, beleza. Eu sou bissexual. Porque eu gosto de mulheres e homens, né? Mas o caso único homem que ele gosta é o Ying. Então, é... É o único por enquanto, né? E eles se sentem aí, né? É o Ying. E tem um grande problema. Que é o começo dessa relação. Como a Fernanda explicou antes... O Ying, ele vai atrás do diretor Khan. O diretor tá bebendo depois de levar um fora. De uma namorada. E aí, o Ying tá lá... Pelo amor de Deus, dá uma chance. Veja a nossa apresentação desse jogo, por favor. E o diretor Khan faz, tipo, uma piada. Fala assim... Ah, você vai fazer o quê? Fala aí. Você tá disposto a dormir comigo? E aí, é quando, supostamente... O diretor Khan fala assim... Ah, beleza. Tu tá aqui mesmo, né? Bora. Vamos fazer o quê? Pode acontecer. Mas, essa primeira vez deles... Dessa relação sexual deles... É horrorosa. É péssima. É terrível. É abominável. Porque... O diretor Khan ainda tá... Descobrindo isso. Então, a gente fala assim... Ah, eu tô dormindo com o homem. Mas, eu não quero ver você como homem. Então, aqui, ó. Fique de costas. Não olhe para mim. Você está proibido de olhar para mim. Porque eu não quero pensar que você é um homem. E é algo que eu vejo muito em diversas obras do BL. Tipo assim... Mas, é muito mesmo, né? A gente tá falando de webtoons. Estamos falando de mangás. Estamos falando de manvás. Estamos falando de todo tipo de obra. E, Fê, você que... Agora que tá conhecendo mais os BLs coreanos também. O que você acha sobre isso? Ah, é horrível, né? A gente aqui, nesse mundo, né? De hoje, ver, assim, uma relação tão tóxica e tão, assim, agressiva, né? Numa relação que deveria ser uma relação, né? Consensual, ilegal e bacana, né? Um pouco angustiante. Então, é estranho, né? De ver isso sendo retratado no conteúdo que a gente consome. Mas, se eu puder falar, né? No futuro, assim, né? Eu acho que uma das coisas que funcionam é que... Traz, né? Como uma problemática. Como algo ruim, né? Não é visto. Ah, não. Isso é legal. Vamos aceitar isso. Porque isso é normal. Não, vê-se como uma coisa, né? Que se deve combater, que não é legal. E, né? O personagem vai se arrependendo. Vai se desenvolvendo. Vai, né? Tendo o arco de redenção dele. E aí, as coisas começam a ficar um pouquinho mais, assim, palatáveis, né? Aí vira um amorzinho. Eu acho que esse é um dos fortes do Onofa que, justamente, há esse crescimento de personagem. Apesar desse primeiro encontro... Ah, é verdade. Porque tem vários outros que não acontecem isso. Então, esse é o grande diferencial. Porque o Onofa tem esse primeiro encontro que é ruim. Ao consentimento do Young, ele fala assim, não, beleza. Eu tô aqui, ó. Bora. Eles vão pro hotel juntos e tudo mais. Não é legal como rola. Tanto que, quando eu entrestei o volume pra Fernanda, eu falei assim, ó. Leia com um paninho na mão, assim, sabe? Pra passar um ano. Isso. Melhora depois. Porque, quando a gente tá falando de obras velhas, tem muitas que não melhoram. Que continuam sendo, assim, péssimo todas as vezes. E eu acho que é ainda pior, porque, no final, eles constroem uma relação juntas. Mas eles constroem essa relação, mesmo ainda com, tipo, essa forçação. Falta de consentimento mesmo. E, ó, no final, não é o caso. Então, apesar de, nessa primeira vez, ter isso, dali em diante, o relacionamento dos dois constrói de uma maneira muito bacana. Com sentida. Com o Kang percebendo a merda que ele fez no início. O que vai acontecer novamente. Eu entendi o que eu fiz e tudo mais. E aí, se desenvolvendo. Então, esse é um dos pontos fortes de Oonofa. Em comparação, pelo menos, a outras obras do gênero, né? É isso aí. E sobre as personagens, Fê? Vamos falar, então. A gente tem aqui dois protagonistas masculinos, que é o In-Yong e o diretor Kang. O que você acha deles? Bom, eu acho que o In-Yong é o que... Ele representa as coisas que a gente sentiria, ou talvez fizesse, né? Se a gente encontrasse esse diretor na nossa frente, né? Então, tanto ele imaginando, ele tendo a curiosidade de ir atrás, de... Enfim, eu acho que ele é muito sensível, né? No sentido das emoções dele, do que está acontecendo na vida dele, das amizades, né? Não sei se de compromisso. Então, eu acho que ele é a parte, vamos dizer assim, mais emoção e falando. E gente como a gente, exato. Então, acho que nesse sentido é ele. E o diretor Kang é... Bom, além dele ser um deuso grego, Ele, acho que personifica a ambivalência e, como você disse, né? Não saber o que quer, não saber o que gosta, né? Não se entender muito bem, não entender os sentimentos. Que, na real, a gente também sente, né? Mas que é mais interessante ver aí um personagem que é forte, né? Um personagem forte, um personagem bem-sucedido, rico, bonito. Mas que também tem os seus conflitos, né? Também, né? Tem ali algumas coisas que ele não é bom e que ele não entende. Mas que ele, né? Depois de um tempo, ele percebe que precisa trabalhar e que, né? Vai atrás ali do que ele quer, né? Então, acho que os dois personagens são muito interessantes, assim. E ela explora muito bem isso na história. Então, não fica aquela coisa meio superficial aqui. Ah, ele é assim e é isso, não. É isso. Vai trazendo vários nuances ao longo aí da história. Isso que eu gosto. E, assim, apesar do Manuá ainda estar em publicação aqui no Brasil, a obra já foi concluída lá fora como Webtoon, né? Você já leu, eu já li. O que você achou, assim? São 91 capítulos, 3 temporadas. E o que você achou como essa história foi construída nessas 3 temporadas? Então, eu li as duas primeiras temporadas no físico, que a Vóca me emprestou. A Vóca me emprestou. E achei maravilhosa. Assim, a primeira temporada passou voando, super intensa, fogo, assim, né? Queimou, assim, e você fica assim, meu Deus, eu preciso ler a segunda temporada. A segunda temporada, eu já achei um pouco mais lenta, mas não no sentido pejorativo, assim, não. De uma coisa ruim, mas foi... Não só ações, mas pensamentos e mais no desenvolvimento dos personagens, pra gente entender melhor o porquê das coisas, né? Por que que eles estavam fazendo e agindo daquela forma. Então, achei que o segundo foi mais um desse entendimento. A terceira foi um fechamento, mas achei que foi um fechamento muito brusco, assim. Muito... Tanto é que eu fiquei me perguntando, será que acabou, né? Será que é assim? Cadê a temporada, né? O que você achou? Então, a primeira temporada, na verdade, é o começo do relacionamento deles, né? Então, é todo esse primeiro conflito, eles entendendo que, tipo, a primeira vez não foi bacana, mas eu ainda quero estar com ele. A segunda, a gente tem a grande problemática, né? Sobre construir um relacionamento ou não. E aí, se eu não me engano, a primeira e segunda temporada tem, tipo, 35 capítulos cada. E a terceira tem 20, é muito mais curta. E ela é justamente como se fosse, tipo, ah, só colocando, assim, um lacinho final de presente. E ela realmente é repentina. Depois, eu descobri, eu até falei pra você, que, na verdade, a A1, a autora não queria terminar dessa maneira. Mas a editora, a editora coreana dela, pediu pra ela finalizar a série. Então, ela finalizou a série dessa maneira e ficou esse ar mesmo incompleto. Que daí foi o que aconteceu depois, né? Então, a A1 está finalizada, os seis volumes, é isso. Mas a A1 queria tanto continuar a série depois disso, que ela assinou um novo contrato com uma nova editora e começou uma nova série com os mesmos personagens. Só que agora se chama Work Love Balance, que já tem também uma temporada, 27 episódios. E ela conta justamente o pós disso. A Fernanda ainda não leu esse, só eu li, porque eu sou a ligeirinha, né? E eu já fui ler e, realmente, assim, quando você começa a ler o Work Love Balance, você percebe que tem muito mais coisa que a A1 quer contar. Coisas que não dá pra ser finalizadas em uma temporada. Porque os conflitos realmente começam agora. E isso é verdade. Tipo, quando a gente tá lendo a One-Off, a segunda temporada tem um conflito, sim. Mas ele é só um conflito de começo de relacionamento, assim. Tipo, realmente, o que nós temos é casual, nós queremos alguma coisa no futuro e tudo mais. E eu percebo que a A1, ela traz essa abordagem muito pra vida real, né? Então, não é tão só, tipo, ah, beleza, estamos namorando, acabou, mwah. Enfim. Não, ela falou assim, ó, estamos namorando, mas somos tão diferentes um do outro. Um é um universitário, o outro é o CEO de uma empresa. Então, relacionamentos não terminam no que é namorar comigo, sabe? Não além disso. Então, dá pra ver claramente que a A1 tem muito mais história pra contar. Agora, o que fica realmente a dúvida é, Work-Law Balance vai virar manual? Vai vir pro Brasil? Será adaptado? Não sabemos. Fica aí. Ah, sabe o que eu queria te perguntar? Se no Work-Law Balance, ela fala um pouco mais sobre esse relacionamento no trabalho. Fala. E ela explora um pouco mais, porque é um mega caos, né? Além dessa relação. Eu acho que, assim, por exemplo, eu, Andresa, nunca me relacionaria com alguém no trabalho. Eu também não. E esse é um problemático demais. Imagina ainda, o CEO, o dono da empresa. Mas isso é super abordado em obras coreanas. Ou qualquer tipo de obra, na verdade, né? O grande diretor, você é apenas um funcionário ali, né? E em Alonoff isso é abordado brevemente. É muito, muito breve mesmo. É apontado aqui ou ali. E em Work-Law Balance é basicamente isso. O nome é justamente sobre isso. É sobre o balanço que você faz entre o trabalho e o relacionamento. Então, sim, é abordado. Tá em ato atualmente a história. Não sei se ela vai continuar ou não. Eu espero que sim. Mas eu espero que continue. Porque foi muito boa essa primeira temporada. Que você ainda não leu e que você precisa ler, Fernanda. Lerei, lerei. Tá na lista já. É. Fora isso, para quem quiser saber onde ler. Em inglês, o Webtoon, ele tá disponível na plataforma Taptune. Se eu não me engano, o On Off, ele também tá funcionando naquela maneira. Wait until free. Então, você espera algumas horas. O episódio fica gratuito pra você. Em português, a gente tem essa edição linda da New Pop. Que é uma edição muito, muito, muito preciosa mesmo. Inclusive, pra quem não sabe. Em geral, as edições coreanas são censuradas. E as brasileiras, não. Então, se você não quiser ficar vendo sabres de luz... Sabres de luz! E a versão brasileira... Eu sou bem chata pra editoração. E a edição da New Pop tá realmente muito bonita. Muito bem feita. Com a liga mesmo. É. Eu não lembro se eu peguei algum erro de tradução ou não. Mas, assim, eu gostei bastante. Tô com os quatro volumes. Vale a pena o investimento. E esperando os últimos dois. Não é mesmo? Aliás, adorei a tradução. A versão brasileira. Que tem umas gírias. Umas expressões muito científicas brasileiras. Nossa, adoro. Meu Deus. Então, gente. Venha a brasileira. É isso. Eu queria agradecer. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Elna. Ela vai estar no futuro comigo. Porque eu acho que... Tem outras pessoas que leem comigo. Mas a Fernanda talvez esteja mais alinhada. Principalmente nas publicações brasileiras. E em breve a gente vai falar de uma outra obra aqui. Que é O Único Destino dos Vilões é a Morte. O Tesouro da Fernanda. Como o favorito da Fernanda. Maravilhosa. Não é o favorito da vida. Já li dez vezes. E seria a obra... Eu falei pra Doc uma vez que se eu pudesse ler uma obra só pelo resto da minha vida. Essa seria a obra. Então, gente. Fiquem ligadas. E eu que fiz esse erro. Eu que fiz esse erro. É verdade. Obrigada, Doc. Externamente grata. Muito obrigada, Fez, de novo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Não esqueçam de curtir, seguir nosso canal e acompanhar os próximos lançamentos do Webtoon Talk e tudo que o Suco de Manga traz. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Elna. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.